O PT esquece o futuro e recicla até as imagens da campanha de 2010. Ou, de uma coração valente surge o avental de ovo. Estamos fritos. Começou nesta terça o horário eleitoral gratuito, como todos sabemos, o PSB fez o óbvio e apresentou Eduardo Campos como o profeta que já não está entre nós, mas que deixou uma mensagem. Ao fundo, a música anunciação, do pernambucano, talentoso. Ao seu valença, o teu cavalo. Peito nu, cabelo ao vento. E o sol coarando nossas roupas no varal. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. O erotismo meio místico da canção, com a imagem de Campos ao fundo, assumiu um novo conteúdo, agora com tinturas messiânicas. Logo, Marina Silva que será cavaleira. E vai anunciar o quê? Só Deus sabe, se é que sabe. O tucano Aécio Neves preferiu dedicar seus quatro minutos a um diagnóstico sobre o país, chamando a atenção para a piora, que é real, da economia. Sua voz chegava a telespectadores e a ouvintes inicialmente distraídos. Aos poucos, na propaganda do PSDB, começam a prestar atenção ao que dizia o candidato. Ainda desconhecido de parcela significativa da população, a ideia é deixar claro que há alguém dizendo uma novidade. Vamos ver. O PT dispõe de tanto tempo na televisão que parece ter alguma dificuldade para preenchê-lo. Em maio, o partido levou ao ar a sua propaganda no horário político gratuito. Era um troço ameaçador. Comparava o Brasil de hoje, em que tudo seria uma maravilha, o que é falso, com aquele governado por FHC, quando tudo teria sido uma tragédia, o que também é falso. Escrevi, então, uma coluna na folha em que observei o seguinte. Depois de quase 12 anos no poder, o PT não tem futuro a oferecer. Por mais que o filminho de João Santana tenha as suas espertezas técnicas, a verdade é que a peça terrorista revela o esgotamento de uma mitologia. E foi, em parte, o que se viu nesta terça, na estreia do horário eleitoral. O maior partido do país não vai além de repetir velhas promessas. Na prática, admite que o governo vai mal, mas jura que vai melhorar se reeleito. Por que Dilma faria depois o que não faz agora? A campanha publicitária não diz. Quem se encarregou de sintetizar a mensagem foi Lula, afirmando que o seu segundo mandato foi melhor do que o primeiro. Atenção! Não é verdade, sob qualquer aspecto, que os quatro anos finais da gestão Lula tenham sido melhores do que os quatro iniciais. Muito pelo contrário. O desajuste da economia que está em curso é uma herança do segundo governo Lula, piorada pela gestão Dilma. Sem um horizonte a oferecer, restou a campanha da presidente Dilma reciclar até as imagens do passado. Abaixo, há dois vídeos. O primeiro tem 10.039S e traz a propaganda eleitoral levada ao ar no dia 17 de agosto de 2010. O outro tem 2010S e é um clique com o jingle Dilma, coração valente, da campanha deste ano. Vejam. Volto em seguida. Começa agora o programa Dilma Presidente. Mudança. Esta é a palavra que melhor define o Brasil hoje. Com fé e confiança, o brasileiro se acostumou a conjugar o verbo mudar. Mudar seu país, sua vida, sua região. Com estabilidade, sem sustos, sem conflitos. Com Lula, a gente aprendeu como isso é bom e quer seguir mudando. Quer seguir em frente. Quer seguir no rumo certo. É muito bom começar esta campanha aqui nas margens do Chuí, onde acabe e ao mesmo tempo começa o Brasil. E é muito bom, Dilma, de responder da nossa região norte, onde o Brasil também começa e termina. Eu aqui no calor que faz a beira do Rio Madeira e você aí no frio do Arroi Chuí. Desse jeito a gente pode dar uma abração no nosso povo, uma abração do tamanho do Brasil e anunciar o início de um novo tempo. É, presidente. E o futuro começa sem que se interrompa o presente. Porque o Brasil não quer e não pode parar. O povo brasileiro quer seguir construindo esse Brasil novo, onde cabe, sem exceção, cada brasileira e cada brasileira. Nosso povo sabe que agora tem um projeto com a força e o tamanho. De uma coração valente, força brasileira, garra desta gente. De uma coração valente, força brasileira, garra desta gente. De uma coração valente, nada nos segura pra seguir em frente. Você nunca desviou o olhar do sofrimento do povo, por isso eu te quero outra vez. Por isso eu te quero de novo. Você nunca vacilou em luta, em favor da gente. Por isso eu tô juntinho do seu lado. Tô com você e Lula pra seguir em frente. Mulher de mãos limpas, tô com você. Mulher de mãos livres, tô com você. Mulher de mãos firmes, vamos viver uma nova esperança. Com muito mais futuro e muito mais mudanças. Tive uma coração valente. Hoje, pra ser a fé, o que tá bom, vai continuar ação valente. Volto em seguida. A peça publicitária de 2014 traz um fundo musical novo para imagens da campanha de 2010. Quem chamou a minha atenção para a repetição foi o jornalista Clayton Ubinha, que integra a equipe do programa Os Pingos nos Is, que vai ao ar todos os dias na rádio Jovem Pan, entre 18 e 19. Vejam estes pares de imagens, a primeira sempre da campanha passada. A segunda, da deste ano. Há quatro anos, como... Dilma era oferecida ao eleitorado como a mãe do povo, a quem o pai, Lula, entregaria o país. Agora, em tempos em que a economia está mais para a madrasta da gata borralheira, a imagem da mãe já não cola. Então que se recupere a guerreira, a Dilma coração valente, lutando contra os dragões da maldade. Mas, vocês sabem, é preciso endurecer sem perder a ternura, como diria Che Guevara, o tarado por sangue. Então João Santana ouve por bem mostrar a presidente na cozinha, fazendo um macarrãozinho. Mensagem. A coração valente também pode ser a mamãe com o avental todo sujo de ovo, como na música de Erivelto Martins, David Nasser e Washington Arlene. Ovo, tomara, não estejamos todos fritos. Por Reinaldo Azevede. Ovo, tomara, não estejamos todos fritos.